Eu sou a Rafa Fustanho da Mina, que comprava livros. Se você ainda não me conhece, com muito prazer. E hoje a gente tem vídeo resenha aqui no canal. Primeiro que eu gostaria de dizer que eu amei esse livro. Eu vou mostrar pra vocês, que é este aqui. Bom, vocês já devem estar sabendo, porque o bannerzinho e o título, vocês já sabem qual é. É Hippie do Paulo Coelho. Pra quem não sabe, eu nunca tinha lido nada do Paulo Coelho, até ano passado. Ano passado é 2016, agora eu não lembro. Não vou lembrar, foi quando ele lançou a Espião. E a gente sempre tem muito preconceito com o Paulo Coelho. A gente não, não digo eu, mas assim, as pessoas sempre tiveram, falando dos livros dele, que não era literatura, aquela coisa ridícula que a gente passa sempre. E o que eu posso dizer pra vocês é que eu só fui me tocar o quanto eu tava também sendo preconceituosa, quando em 2015 eu fui pra minha lua de mel. E aí, eu tava em Paris. E me deu um orgulho muito grande, porque perto ali do Rio Sena tinha umas lojinhas e tal de turista. E de todas as pessoas que tava ali, entre autores, escritores, pintores e tal, a única pessoa brasileira era o Paulo Coelho. E era um postal. Eu acabei não comprando, devia ter comprado, mas eu acabei comprando da Sofia Marçois e do Jean do Jardin, que são artistas franceses que eu amo, de paixão não tinha, mas vamos continuar. E quando eu voltei, eu fiquei com aquilo na cabeça. Sendo parceira da Arqueira e da Companhia das Letras, sempre, eu falei, cara, eu preciso ler. E aí, eu acabei lendo Espiã, logo depois eu li O Alquimista, são dois livros que eu adoro. Eu vou deixar os links aqui embaixo, das resenhas. Tem vídeo também. E agora, eu li O Hippie. E também, olha o desespero da criatura. Eu fiz aniversário, eu ganhei um cartão presente da Andréia Joyce. Beijão pra você, amiga. E aí, eu fui logo comprar, porque no dia do meu aniversário lançaram. Eu falei, cara, 28 de abril, eu lhe apresento um palco que ele está me dando, né? Me deu, né? No dia do meu aniversário. Eu tô da boba lá na livraria. Na verdade, eu fui no dia seguinte, dia 29, troquei pelo livro. Eu não sabia que a editora paralela do Grupo Companhia das Letras ia mandar pra minha casa um kit maravilhoso. Que é o que eu tô sorteando, não o kit, gente. Só o livro. Eu fiquei com as coisinhas do kit, porque eu amei, lógico. E o livro, esse aqui é o meu, o outro livro que eu ganhei vai pra vocês nessa promoção. Combinado? Vamos falar um pouquinho do livro, que é pra isso que vocês estão aqui? Vamos, né? Lógico que, sem spoilers, mas só com alguns trechos destacados e uma parte, assim, do que que é. Hippie, na verdade, tem uma capa super bonita. Eu adorei. E aqui tá. Quem quer aprender, deve começar olhando a sua volta. É uma capa linda, super colorida. Até combinou com os meus, né? Com meus post-its aqui. Gente, olha que linda a orelha. É enorme, né? Aquelas orelhas gigantes. E um mundo finalmente livre da opressão. E aqui tem a bio do Paulo, com uma foto dele daquela época. Eu trouxe uma cola, né? Porque sempre, pra quem não me conhece, a minha memória não é das melhores. Então, eu já comecei a ler outro livro. Então, pode ser que eu faça a mistureba já, pra não acontecer isso. Bom, pra quem não sabe ou quem não lembra, o Paulo Coelho, pra mim, ele sempre foi um compositor também. Porque ele fez muitas músicas com o parceiro dele, que era o Raul Seixas. Então, ele sempre teve muitas músicas que a gente canta, ouve direto, toca Raul. Então, ele tem muita música junto com o Raul Seixas. E aí, eu sempre soube que ele também era do movimento hippie, mas eu já li, já vi muitas coisas sobre o estoque. Já li alguns livros sobre o pessoal. Janice Joplin, Jimmy Handic. Que eram todas pessoas dessa tribo, né? E aí, eu leio a história do Paulo Coelho, que é uma pessoa brasileira, que fez parte. Foi a primeira vez. Eu não lembro de ter lido sobre nenhum brasileiro. Então, assim, o que eu tinha de memória eram pessoas internacionais contando sobre o movimento, né? E aí, esse livro é o livro mais autobiográfico dele. Pra quem não sabe o que é hippie, hippie era o movimento, uma tribo e tal das pessoas que, eu até notei aqui, que eram contra consumismo, capitalismo. Ele teve o seu boom em um destoque na década de 70. Elas prezavam a liberdade sexual. E elas eram muito menosprezadas pela sociedade, que entendiam que eles eram traficantes, que eles eram vagabundos. Então, eles eram mal vistos por causa disso. Muitas dessas pessoas largaram os seus empregos, a sua certeza na vida, né? Do tipo, ah, o que eu tenho de certo é isso aqui, é o meu emprego, todo dia no banco e tal. As pessoas largaram isso, pegavam os seus fundos pra correr por aí, por uma vida mais livre, morando com menos luxo, na verdade, morando em trailer ou barracas e tal. Então, isso é uma coisa que marcou muito o movimento. O Paulo, ele narra em terceira pessoa esse livro, porque ele não fala como se ele, é ele, mas ele não fala como se fosse ele, porque é uma terceira pessoa narrando. E aí, a gente tem, assim, essa visão de fora, o que é muito bacana. E ele conta que ele começou a querer fazer parte do movimento e tudo, e começou a se identificar. E ele resolveu fazer uma viagem, né? E primeiro, essa viagem começa pela América do Sul, então ele passa pelo Peru, Chile, Argentina, deixa eu não esquecer nenhum país aqui. Isso mesmo. E ele, na década de 70, assim, início de 70, é exatamente isso. O Paulo, exatamente como ele era, né? Era cavanhar, que homem magro, cabelos longos, né? E queria muito ser escritor. Então, a gente tem tudo isso aqui na biografia, bio, bio, né? Na autobiografia de Paulo Coelho. Outra coisa que ele também começa contando é as viagens dele, porque que ele foi... Ah, inclusive tem uma parte aqui, deixa eu ler pra vocês. Esse trecho, que eu tinha separado. Ele fala muito sobre os passaportes, né? Os jovens... Aqui, ó. Enfim, Machu Picchu estava no livro e todos queriam ir até lá no Peru, e ali estavam jovens do mundo inteiro. Bem, no mundo inteiro é um pouco de exagero, porque os que viviam na União Soviética não tinham, assim, tanta facilidade pra sair de seus países. É o que hoje acontece, por exemplo, com a Coreia do Norte, né? As pessoas não podem viajar. E, se eu não me engano, com Cuba também. Eu não sei se na Venezuela ela pode viajar. É. Mas, enfim, voltando ao assunto, jovens de todos os lugares do mundo que conseguiam, pelo menos, um bem inestimável chamado passaporte. Encontrava-se nas chamadas trilhas hippies. Ninguém sabia exatamente o que a palavra hippie queria dizer. E isso não tinha a menor importância. Talvez seu significado fosse uma grande tribo sem líder, ou, entre aspas, né? Marginais que não assaltam. Ou todas as descrições já feitas logo na abertura deste capítulo. Os passaportes, essas pequenas cadernetas fornecidas pelo governo, colocados em uma bolsa presa na cintura junto com o dinheiro, se pouco ou muito, era irrelevante. Tinham duas finalidades. A primeira, como todos sabemos, era poder atravessar fronteiras, desde que os guardas não se deixassem levar pelas notícias que liam, e não resolvessem mandar a pessoa de volta porque não estavam acostumados com aquelas roupas e aqueles cabelos e flores, e aqueles colares e aquelas miçangas e aqueles sorrisos de quem parecia estar em um constante estado de êxtase. Normalmente, ainda que de forma injusta atribuídos às drogas demoníacas que dizia a imprensa, os jovens consumiam em quantidades cada vez maiores. A segunda função do passaporte é alivrar seu portador de situações extremas. Quando o dinheiro acabava por completo, ele não tinha quem recorrer. Ou seja, se as pessoas abandonavam seus empregos, então, na hora, o dinheiro acabava. Ele conta aqui. O tal correio invisível sempre fornecia a informação necessária dos locais onde ele poderia ser vendido. O preço variava de acordo com o seu país. O passaporte da Suécia, onde todos eram louros, altos e de olhos claros, valia muito pouco, já que só poderia ser revendido a louros, altos e de olhos claros, e esses geralmente não estavam na lista dos mais requisitados. Mas o passaporte do Brasil valia uma fortuna no mercado negro, por ser um país que, além de louros, altos e de olhos claros, também tem negros, altos, baixos e de olhos escuros. Então, eles faziam o passaporte uma moeda por troca de dinheiro. Isso aqui me impressionou bastante, né? Então, é por isso que eu quis ler para vocês. Bom, ele lá em Amsterdã, ele vai conhecer a Carla. Carla é uma holandesa. E ela também está em busca da mesma coisa que ele. Foi uma namoradinha que ele teve, namoradinha ou namoradona, porque realmente foi uma fera ali maneiro. E que ele teve durante essa viagem, uma pessoa que ficou um tempo com ele. E que vai, porque ela queria muito chegar até o Nepal. Então, eles vão no Magic Bus, que é um ônibus que ele vai fazendo essas paradas, deixando as pessoas no caminho e tal. Cara, tem um motorista maneiríssimo, que eu adorei. E que ele conta também sobre outras coisas. Ele conta sobre o pai e uma filha. Ou o pai abandonou lá a carreira que ele tinha. Então, na verdade, as pessoas trocaram certo pelo duvidoso, que a gente costuma aqui falar no Brasil, né? Que é igual você largar o emprego público, por exemplo, que todo mundo, ah, todo mundo quer. E para ficar rodando o mundo. As pessoas não costumam fazer isso. As pessoas também acham uma doideira terminar a faculdade e não ir correr atrás do emprego. Não falam, ah, vou dar um tempo. As pessoas sempre se metem bastante. Inclusive, eu lembro que eu vi a entrevista do Paulo no Pedro Bial e ele fala exatamente isso. Que a gente está numa época tão rígida, tão julgadora, que ele quis escrever esse livro para explicar melhor como é que foi os tempos, né? A época de hippie e tal. Bom, eles entram nesse Magic Bus, que foi o que eu falei. E aí, eles passam por Istambul, por uma parada que não era para acontecer. E o Paulo acaba se encantando por uma religião, uma religião, uma espécie de religião, que é o sufismo. Que é meio que um braço ali do islamismo. Ele também conta, gente, sobre as prisões dele durante a ditadura militar. A gente sabe que as músicas dele eram super mal vistas, eram vistas como músicas terroristas e tal, que botavam as pessoas contra o militarismo. Então, contra a ditadura e tal. Então, ele foi preso. Ele também narra aqui muitos desses trechos. As ameaças também que ele sofria por escrever essas músicas. Muitos artistas naquela época tiveram que ser exilados. Caetano Veloso, Gilberto Judese, que eu me lembro assim. Saíram do país para não serem presos e torturados. Foi um período muito péssimo da nossa história. Que as pessoas foram mortas e foram... Enfim, batiam nelas, torturavam elas em busca de uma verdade. Porque eles achavam que essas pessoas eram péssimas influências para outras. Bom, vamos lá. E aí, gente, ele também fala sobre o que... As experiências dele com as drogas e o que ele acha hoje das drogas. Eu destaquei um trecho aqui também, para ler para você. Cadê? Ah, tá. Esse aqui foi da prisão. Desculpa que eu não anotei. Não sabia quanto tempo passou ali. Não havia janelas, a luz ficava o tempo inteiro acesa e o único rosto que pôde ver foi o do fotógrafo do centro de tortura. Quartel, delegacia, mandou que tirasse o capuz. Colocou a câmera diante do seu rosto de modo que não mostrasse que estava nu. Pediu que ficasse de perfil. Tirou outra foto e saiu sem trocar nenhuma palavra com ele. Mesmo as batidas na porta, não obedeciam uma regra que lhe permitisse determinar uma rotina. Às vezes, o café da manhã era seguido pelo almoço apenas com um pequeno intervalo e o jantar demorava muitíssimo. Então, esse é um trecho que narra exatamente, né, um dos trechos que narra o que ele passou lá. Tem um trecho aqui, gente, sobre drogas que eu fiquei chocada. Ele vai até um homem, né, para tentar entender, querendo escrever lá a sua história e tal. E ele entra num lugar que é na Holanda que é só para pessoas, que as pessoas se drogam ali dentro e tal. E tem lá um chefão que depois vai oferecer uma coisa para ele que eu não vou contar, porque é spoiler, então não preciso saber. E olha só esse pá. Cadê? Tá aqui. Ai, gente, por que eu perco tudo? Tá aqui, ó. Tá no outro. Nessa parte aqui. O jovem velho concordou. Ninguém jamais havia pago um centavo pelo seu tempo desde que largaram o emprego de executivo promissor e um grande banco multinacional desde que experimentaram pela primeira vez o beijo da agulha. O beijo da agulha? Sim, isso, desculpa. Nos picamos algumas vezes antes de injetar a heroína, porque aquilo que chamam de dor para nós é o prólogo de um encontro com algo que vocês jamais conseguirão entender. Estavam sussurrando para não chamar a atenção dos outros, mas Paulo sabia que mesmo que naquele momento jogasse uma bomba atômica no local, nenhuma das pessoas ali se daria o trabalho de fugir. Não pode mencionar meu nome. O outro havia começado a falar e os cinco minutos passaram rápido e podia sentir a presença do demônio naquela casa. E aí, qual a sensação? E aí que não dá para descrever, só experimentando ou acreditando na descrição de Lou Reed e do Velvet Underground. Aí tem o trecho da música. Paulo já havia escutado Lou Reed e não bastava. Tente descrever, por favor, os cinco minutos estão passando. O sujeito respirou fundo, tinha um olho em Paulo e o outro na seringa. Precisava responder logo, livrar-se do impertinente e escritou, antes que fosse expulso da casa levando o dinheiro junto. Imagina que você tem experiência com drogas e sei o que rachixe e marihuana provocam. Paz e euforia, confiança em si mesmo, vontade de comer e de fazer amor. Para mim, nada disso é importante. São coisas de uma vida que nos ensinaram a viver. Você fuma rachixe e pensa, o mundo é belo, estou finalmente prestando atenção nas coisas. Mas dependendo da dose, acaba por entrar em viagens que levam ao inferno. Você toma LSD e pensa, caramba, como não tinha notado isso antes que a terra respire e as cores mudam a cada instante. É isso que você quer saber? Era isso que ele queria saber. Mas aguardou que o jovem velho continuasse. Com heroína é completamente diferente. Você está no controle de tudo. O seu corpo, a sua mente, a sua arte e uma imensa, uma indescritível felicidade toma o universo inteiro. Jesus na terra, Krishna nas suas veias, Buda sorrindo para você do céu. Nenhuma alucinação, tudo isso é realidade, pura realidade. Você acredita? Não. Mas não disse nada, apenas assinou com a cabeça. Gente, para quem me conhece sabe que eu li Christiane F quando eu tinha 13 anos e todas as partes de droga que ele injeta e tudo, isso me deu um pavor tão grande de droga que eu não usei nenhum tipo de droga na minha vida. Eu tenho horror de agulha, então para mim são trechos como esse que o Paulo relata e são muito fortes, muito verdadeiros e com um jeito que só o Paulo sabe escrever. Ele tem esse dom de transformar uma história que podia ser desinteressante e lógico que não é desinteressante porque só de ser dele gente, homem que vendeu 220 milhões de livros no mundo comparado com a quantidade de livros e idiomas traduzidos por Shakespeare. Tá? Então só por isso ele já é um homem muito especial. Mas fora isso é um livro que você se identifica por ser brasileira, que você quer saber mais sobre esse período, que você se interessa por ser um escritor, é tudo num livro só. Então é muito perfeito. O que eu posso dizer para vocês é por favor leiam, participe da promoção, eu vou deixar a promoção aqui embaixo, participem, mas se vocês não ganharem peçam de aniversário, peçam, sei lá, de namorados, comprem para você, se deem de presente porque eu vou deixar os links também aqui embaixo se você quiser comprar os livros, usando os meus links eu também ganhei aquela comissão especial lá da Amazon que está difícil de ver, mas tudo bem, porque é muito bacana. Queria agradecer a Andréa por ter me dado o livro e também a Editora Paralela por ter enviado o exemplar que eu estou podendo sortear para vocês e ao Paulo que você é essa criatura maravilhosa que escreva muitos e muitos livros e que faça ainda mais sucesso se é que isso é possível, tá? Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado dessa vídeo-resenha. Um beijo é grande, pessoal.